Naquele cajueiro velho A história que a gente nos conta Quando se dá conta do amor primeiro Ai, 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 cajueiro Quanto tempo que já faz Ai, 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 cajueiro Meu desenho de amor não vejo mais Ai, 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 cajueiro Quanto tempo que já faz Ai, 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 cajueiro Meu desenho de amor não vejo mais A gente quando nasce, nasce, nasce outro aqui A gente entrega o coração A gente fica tão feliz Todo mundo diz com satisfação A planta que não é regada Fica adoentada, morre no canteiro Assim é minha vida agora Morro toda hora lá no cajueiro Assim é minha vida agora Morro toda hora lá no cajueiro Ai, 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 cajueiro Quanto tempo que já faz Ai, 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 cajueiro Meu desenho de amor não vejo mais Ai, 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 cajueiro Quanto tempo que já faz Ai, 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 cajueiro Meu desenho de amor não vejo mais Naquele cajueiro velho Com um canivete Dedei meu coração Escrevendo as suas iniciais Isso a gente faz Cheio de paixão Com uma flecha atravessada Ficou bem gravada Lá no cajueiro História que a gente conta Quando se dá conta Do amor primeiro História que a gente conta Quando se dá conta Do amor primeiro Ai, 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 cajueiro Quanto tempo que já faz Ai, 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 cajueiro Meu desenho de amor não vejo mais Ai, 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 cajueiro Quanto tempo que já faz Ai, 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 cajueiro Meu desenho de amor não vejo mais Ai, 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 cajueiro Quanto tempo que já faz Naquele cajueiro velho Com um canivete Desenhei meu coração Escrevendo as suas iniciais Isso a gente faz Cheio de paixão Com uma flecha atravessada Ficou bem gravada Lá no cajueiro História que a gente conta Quando se dá conta Do amor primeiro História que a gente conta Quando se dá conta Do amor primeiro Ai, 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 cajueiro Quanto tempo que já faz Ai, 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 cajueiro Meu desenho de amor não vejo mais Ai, 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 cajueiro Quanto tempo que já faz Ai, 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 cajueiro Meu desenho de amor não vejo mais A gente quando nasce Nasce, nasce outro aqui A gente entrega o coração A gente fica tão feliz Todo mundo diz Com satisfação A planta que não é regada Fica aduentada Morre no canteiro Assim é minha vida Assim é minha vida agora Morro toda hora Lá no cajueiro Assim é minha vida agora Morro toda hora Lá no cajueiro Ai, 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 cajueiro Quanto tempo que já faz Ai, 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 cajueiro Meu desenho de amor não vejo mais Ai, 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 cajueiro Quanto tempo que já faz Ai, 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 cajueiro Meu desenho de amor não vejo mais Naquele cajueiro velho Com um canivete Dedei meu coração Escrevendo as suas iniciais Isso a gente faz Cheio de paixão Com uma flecha atravessada Ficou bem gravada Lá no cajueiro História que a gente conta Quando se dá conta Do amor primeiro História que a gente conta Quando se dá conta Do amor primeiro Ai, 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 cajueiro Quanto tempo que já faz Ai, 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 cajueiro Meu desenho de amor não vejo mais Ai, 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 cajueiro Quanto tempo que já faz Ai, 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 cajueiro Meu desenho de amor não vejo mais Ai, 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 cajueiro Quanto tempo que já faz Ai, 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 cajueiro O velho vergado sem folhas Sem frutos, sem flores Sem vida final Eu que te vi Florido e vissoso Com frutos tão doces Que não tinha igual Não posso deixar De sentir uma tristeza Pois vejo que o tempo Tornou-te assim Infelizmente Também é certeza Que ele fará o mesmo De mim Cajueiro velho Vergado sem folhas Sem frutos Sem flores Sem vida final Eu que te vi Florido e vissoso Com frutos tão doces Que não tinha igual Não posso deixar De sentir